A partir de agora na Camboriú A.M. Fique ligado! É isso aí então galera, Rock Mania entrando no ar para você ligado em A.M. 1290, também em radiocamboriú.com.br, a galera acompanhando pela internet, Rock Mania ao vivasso então nesse sabadão, sabadão aí cinzento aqui na nossa Balneário Camboriú, chuvinha, frio, nesse 10 de agosto vamos juntos até as seis da tarde ao vivasso. E como anunciei ao longo da semana, hoje entrevista especialíssima com o Gastão Moreira, para quem não lembra ou para quem não conhece, o ex-VJ ali da MTV que ficou marcado ao menos para mim e para a galera das antigas ali nos anos 90, que curtia o Fúria Metal, depois se transformou em Fúria, tinha o Gasto Total, também ele vai contar tudo para a gente nessa belíssima entrevista com ele, o Gastão vai estar batendo um papo com a gente e ele também é quem vai estar escolhendo as músicas aí, relembrando um pouco quando ele chamava as músicas no Fúria Metal, que era sensacional. Show de bola aí então, Rock Mania que está só começando galera! Vamos começar então a nossa entrevista aí com o Gastão e com certeza aí o pessoal vai curtir bastante, a gente tentou fazer uma espécie de remember assim né, quando ele chamava as músicas no Fúria Metal. Olha galera, vem coisa boa por aí, eu posso garantir a vocês então, agora são 4 horas 8 minutos, vamos começando a primeira parte aí da entrevista com o Gastão Moreira aqui no Rock Mania. Eu tenho o prazer então de estar entrevistando o Gastão Moreira, que já vai nos dar aí o boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rock Mania Gastão. Boa tarde Wander, tudo beleza? Espero que o Fúria Metal tenha sido uma má influência musical para todos. E para começo de conversa então, como é que está a tua vida atualmente, com o que que tu está trabalhando? Cara, agora meu negócio vai ser internet, então o papo vai ser isso, estou gravando agora um programa para internet, falando de Rock. Nós estamos começando agora, gravamos primeiro na quinta-feira, então é coisa bem recente, eu trabalhei em TV até o final do ano, daí eu pedi demissão e agora vou me dedicar a isso. Vai ser voltado para a música também, Gastão? Para o Rock, em geral, em todas as suas secções, todas as suas subdivisões, essa ideia. O Gastão Moreira que ficou conhecido aí por apresentar o Fúria Metal na MTV, como é que foi essa experiência, Gastão? Quanto tempo tu ficou lá na MTV com o Fúria Metal? Acho que do começo, acho que foi meu segundo programa que eu recebi lá, de 90 a 98. Foram oito anos de experiência, até a minha saída em 98. E como já tinha um perfil, né, já do Rock, sempre fui do Rock, né, desde moleque, eu quando fiz o teste lá, eles já me associaram aos programas de Rock. Então o Fúria veio sob encomendas. Já entrasse na emissora cabeludo? Já, já tinha sido cabeludo quando era moleque, aí já estava crescendo novamente. Por que que mudou de Fúria Metal para Fúria? Foi um pedido da emissora, Gastão? Foi um pedido da emissora. Eles achavam que o Heavy Metal não estava muito em alta e para a sobrevivência do programa achavam que eu tinha que ampliar um pouquinho a programação, que eram um dos poucos programas que Vidi fazia a programação, né. Esse eu fazia, o Massari fazia o lado B, né, eram poucos programas mesmo. O resto era tudo feito com a programação da emissora. Então foi uma questão de sobrevivência. Daí eu achei que tirando o metal tudo bem, não teria problema. O programa permanecer no ar valia tudo. A gente que acompanhou foram inúmeras entrevistas, me vem na mente agora aquela muito bacana. Esses dias eu estava revendo no YouTube em que você foi visitar o Max Cavaleira lá em Phoenix, o pessoal do Sepultura, as bandas brasileiras sendo valorizadas, mas também artistas internacionais. Experiências marcantes, Gastão, não é mesmo? Ah, eu vou te falar, das bandas nacionais eu acho que eu entrevistei todas. Não lembro de nenhuma que tenha faltado. Foi de Crisium a, sei lá, todas as bandas que tinham na época, até bandas, eu levei muita banda que não tinha nem demo gravada, né. Então eu vi isso como uma missão mesmo, de divulgar o metal nacional. E de gringo foram, sei lá, foram mais de, acho que aproximadamente umas 800 entrevistas. Foi bastante gente, cara, de Black Sabbath, sei lá, Pantera. Eu entrevistei acho que a maioria dos meus ídolos, eu tive esse grande prazer, né. O que te vem na mente agora, algum programa mais inusitado, algum que ficou marcado assim, que você poderia passar para o ouvinte aqui do Rock Maria, Gastão? Ah, os mais marcantes foram das bandas que eu mais gostava, né. O principal foi com o Angus Yandi, ACDC, que era a minha banda de cabeceira. Tive a possibilidade de entrevistar por uma hora, e esse acho que foi o programa que eu tenho mais guardado na memória. Mas todos os outros também, entrevistei o Keys, né, Black Sabbath, Slayer, todas essas bandas que eu gostava eu acabei entrevistando, então, que a maioria foram, foram, foram muito receptivos, né. Alguns não, eu tive, eu dei azar com uma ou outra banda que eu gostava, que realmente devia estar de mau humor alguma coisa, que na grande maioria dos meus entrevistados foram muito bacanas. Vamos rolar alguns sons também escolhidos por você, relembrando aí o Instinto Fulha Metal, Gastão? Vamos, vamos embora, vai ser tudo no improviso, como eu te falei, aqui é tudo no improviso. Então vamos começar com uma dobradinha aí, tu escolhe duas músicas para abrir o programa hoje, Gastão. Vou abrir com o Sabá, né, já que falei de Sabá, né, que está uma End of the Void, que eu acho que é um dos riffs mais malvados da história do rock. E a outra, para não ficar de fora também, vamos num Judas Priest, tá bom ou não? Uma The Ripper ao vivo, lá do Unslichted in the East, do álbum ao vivo deles no Japão, acho que cairia bem também para começar. E são os básicos, né, cara, são os básicos ali. Sabá começou tudo e para mim o Judas foi uma das bandas que acabou definindo o que seria heavy metal, né. Se o Sabá criou, inventou, o Judas aperfeiçoou. A ética Black Sabá into the Void e Judas Priest com The Ripper. A A Legenda Adriana Zanotto 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 Gastão, Gastão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto